E aí, beleza? Tá com dúvidas sobre o que vai fazer no final da semana? Então fica ligado que eu vim dar algumas sugestões pra você curtir em família sem sair de casa. Vem comigo que tá começando mais um Programe-se! Dos dias 26 a 28, o projeto Circulação traz dois espetáculos teatrais. E se você curte mais um somzinho, temos Fabiano Medeiros com o clássico MPB. No sábado, a temporada de Teatro dos Sete apresenta Milongas Sentimentais, às 21h. Uma figura claunesca veste quatro personagens e, através deles, fala um pouco sobre a Argentina e seus moradores de forma bem divertida e fazendo um paralelo com a história e cultura brasileira. E pra fechar nossa programação com chave de ouro, Trupe Gargalharia apresenta O Casamento da Mexirica no Domingo à Tarde. Eu vim de tão, 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 tão distante para conhecê-lo. Eu estava lá! Lá! Na torre mais alta do meu castelo mais alto! Você tem um castelo? Sim! O espetáculo resgata a comédia circense através de situações cômicas, narrando a história da palhaça Mexirica que, após ver todas as suas irmãs se casarem, fica desesperada em busca de um marido. Só quer? Só pensa em namorar! E aí, ficou interessado? Pra curtir todas as apresentações, basta acessar o canal da Fundação Cultural no YouTube. Tchau e até mais! Tchau e até mais!